E deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de erro, mas mentira Foda-se, eu vou falar, eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia E deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de erro, mas mentira Foda-se, eu vou falar, eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Porque toda essa covardia é comigo Mulher, que bom, ajuda o que é preciso Tô trabalhando e sustento meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar, vou prosperar Vou avançar, foi pra sempre continuar Olha o que eu me tornei Sem precisar de vocês A mente é de Youssef E a coroa é de Youssef Tudo que eu quero eu tenho Mas é disso que eu preciso A saúde dos meus pais Felicidade dos meus filhos O que é meu é meu O que é seu é seu Eu agradeço todo dia Por tudo que Deus me deu Não tenha pra comigo Seu otário fodido Agiu na emoção E se iludiu com meu sorriso E deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de erro, mas mentira Foda-se, eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Porque toda essa covardia é comigo Mulher, que bom, ajuda o que é preciso Tô trabalhando e sustento meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar, vou prosperar Vou avançar, foi pra sempre continuar